O Ministério da Saúde lançou hoje o quarto edital de seleção de profissionais para o programa Mais Médicos. A ideia também é melhorar a formação dos profissionais na atenção básica nas regiões prioritárias para o SUS. Serão realizados cursos de especialização e atividades de ensino, pesquisa e extensão. O Mais Médicos encerrou o ano passado com mais de 6.600 profissionais atuando em todo o país. Mais de 23 milhões de brasileiros vão ser atendidos pelos novos médicos. As inscrições desse quarto edital começam no dia 24 de janeiro e vão até o dia 5 de fevereiro e devem ser feitas pelo site maismedicos.saude.gov.br.